4 notícias, oferecimento, Daoste faz toda a diferença, Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 notícias, a informação dinâmica para você. Sepultados os corpos das duas mulheres que morreram em grave acidente na BR-153, próximo a Getulina. Uma de 30 anos de idade estava grávida. As duas estavam se dirigindo para visitar presos na peritenciária de Getulina. Mistério para a polícia, carros incendiados de novo de forma criminosa em Marília. Ainda, relogiaria e ótica sofre assalto na região central de Marília. Roubo, furto, assalto. Na verdade, o fato foi grave e levaram mais de 120 mil reais em produtos. A polícia também investiga. O inverno, a queda da temperatura, o frio pode afetar a parte cardiovascular do corpo humano? Daqui a pouco a gente vai debater essa questão. E atenção empresários, novo refis já está valendo a partir desta segunda-feira. Para micro e pequenos empresários em débito para com a Receita Federal, possibilidade de refinanciamento em até 120 meses. A Caixa Federal vai liberar a partir de sábado o dinheiro das contas irativas do FGTS para nascidos no mês de dezembro. A partir de agora, vou ser muito bem informado aqui no 4. A violência no trânsito, sepultados nesta segunda-feira do Cemitério da Saudade, os corpos das duas marilenses que morreram num grave acidente na BR-153, próximo à Getulina. Estavam num Celta Placas de Marília, que foi atingido de frente por uma estrada, um utilitário Estrada, cujo motorista com sintomas de embriaguez provocou o acidente. Você vê aí os carros completamente destruídos. Morreram a motorista do Celta, Helena Batista de Melo, 53 anos de idade, e a passageira Adriele Cristina Silva Cataia, 30 anos de idade. Inclusive, a Adriele estava grávida de 7 meses. As duas estavam indo para visitar presos conhecidos familiares na peritenciária de Getulina. Agora, a polícia investiga a responsabilidade do motorista da estrada de 37 anos, morador em Lins, que provocou este acidente. Saúde! Estamos no inverno. A temperatura caiu bastante e muita gente pergunta, o frio pode fazer mal para o sistema cardiovascular do corpo humano? Para comentar o assunto, convidamos o médico cardiologista Paulo Moreira. Dr. Paulo, boa noite. Boa noite, Sr. Zé Henrique. Boa noite, Sr. Zé Henrique. O frio faz mal para o coração? Faz, faz mal sim. Não é que ele sozinho possa desenvolver males cardíacos, mas ele pode ser o fator desencadeante de problemas cardíacos. Pessoas já doentes do coração podem agravar ou apresentar um agravamento ou problemas súbitos causados pelo frio. Então, é mais como uma gota d'água que desencadeia com um fator precipitante de problemas. De várias maneiras. Vamos imaginar uma pessoa que já tem as artérias coronarianas, as artérias coronárias, que são os vazinhos que levam o sangue para o coração, para alimentar o coração do sangue, obstruídos. Então, as coronárias desse indivíduo estão parcialmente obstruídas. Isso chama-se insuficiência coronariana. E esse indivíduo, de vez em quando, tem crises de angina. Ou ainda não teve, mas tem as condições para ter. Tem uma obstrução parcial de um vaso coronário que leva a alimentar o coração. E, de repente, por influência do frio, esse vaso pode apresentar um espasmo, uma contração. Ora, a contração, que às vezes pode até nem ser tão severa, não ser uma obstrução tão grande, mas a contração, o espasmo em cima dela pode ser. E, com um espasmo, ele pode apresentar, sim, falta de sangue e, portanto, dor do coração. Falta sangue para irrigar aquela parte do coração e o indivíduo tem dor. Então, esse é o quadro da angina. Quando o indivíduo tem infarto, é de uma gradação maior e não tem fator desencadeante. A duração é muito grande, entre outras características. Na angina, é uma obstrução mais leve, é uma obstrução parcial. Há uma dor que tem, geralmente, depois, remissão espontânea. Quer dizer, ela cessa por conta própria, dura alguns minutos. O fator desencadeante mais comum é o esforço físico em quem tem angina. Ou o nervoso também pode ser. Mas um fator que aqui em Marília, como é um clima não tão frio, não é tão lembrado, é o frio. Na minha terra, em Curitiba, onde eu estudei medicina, na faculdade de medicina, quando nós estudávamos angina, nós sempre, invariavelmente, lembrávamos do frio, como um desencadeante de dor, como um causador de angina. O indivíduo está em um ambiente aquecido, lá em Curitiba, junto a uma lareira. De repente, vai sair fora, congeada, com uma excepcional neve. Mas não precisa disso. Com zero graus, um grau, dois graus, acima de zero, se ele está mal gasalhado, aquela lufada de ar gelado, de repente, mudando o ambiente, pode desencadear dor anginosa. Líquidos gelados podem, por exemplo, desencadear a angina. Eu lembro de um empresário aqui de Marília, muito meu amigo e cliente antigo, que operou umas três vezes do coração. E depois até acabou não morrendo do coração. Mas a última cirurgia, eu lembro, ele não queria operar. Ele disse, doutor, eu tenho risco de vida, eu sei, mas eu não vou operar. Não, eu estou no fim de vida, estou realizado. Se eu morrer, morrer, a minha opção, eu não quero ir operar. Daí, há uns tempos, ele veio e disse, eu quero operar. Disse, não é que eu fiquei com medo de morrer, ou de coisa, é que a minha vida está desconfortável. Eu vou tomar um gelado qualquer, uma cervejinha. Ele gostava de jogar cartas no clube. E ele ia jogar cartas, não podia beber uma cerveja, alguma coisa, porque o gelo, o gelado, desencadeava a dor anginosa. Não podia beber um guaraná gelado, um refresco gelado. Disse, olha, isso não é vida, eu estou vivendo mal. Então, eu vou operar por essa razão. O frio, então, veja, pode desencadear em quem já tem a doença, dor, crise de angina. E a crise de angina pode ser severa, pode ter risco de vida. Toda dor coronariana pode trazer no seu bojo risco de vida. A segunda coisa é que o frio é vasoconstritor. Quando há frio, a pessoa tem que segurar o calor interno, não dissipar o calor interno. E ele tem que tirar o sangue da periferia, da superfície corporal, para não evaporar, não perder muito calor. Diminuir a troca de calor com o meio ambiente, porque está muito frio. Ele tem que conservar seu calor interno. Nós somos criaturas de sangue quente, estável. Nós funcionamos em uma faixa de temperatura muito estreita. Então, o sangue é tirado da superfície. Se vocês prestaram atenção, já viram isso. Se botam a mão dentro de alguma coisa muito fria, uma geladeira, expõe fora da janela, num dia extremamente frio, a mão fica pálida, branca. Se bota o rosto, o nariz fica branco, pálido. O que é aquilo? O sangue foi tirado da superfície, que não está mais vermelha a cor de sangue, está branca, pálida, pela ausência de sangue, porque os vasos se constraíram. Ora, milhares de vasos no corpo inteiro se contraindo, fazem a pressão, dá uma contração, uma pressão no sangue, aumentam a pressão periférica, aumentam a pressão arterial. Então, o frio é um fator de subir a pressão arterial. E quando esfria o tempo nitidamente, os cardiologistas recebem uma parte dos seus pacientes mais sensíveis ao frio, recebem para que a gente reformule a medicação, aumente a medicação, deixe mais efetiva, para fazer frente ao aumento de pressão consequente ao frio. E o frio é vasoconstritor. Como eu expliquei há pouco, que dá desencadeia angina, ele sobe a pressão, em todo lugar a vasoconstrição vai diminuir a oferta de sangue em algum lugar. Sempre a vasoconstrição, em matéria de sistema cardiovascular, é deletéria, é má. De um modo geral, vasoconstrição é ruim, vasodilatação, de um modo geral, é benéfica. Então, isso é um fator desencadeador, não só de insuficiência coronariana, mas, eventualmente, de falta de chegada de sangue, de isquemia em variados lugares, por vasoconstrição. Fora subir a pressão arterial, da maior parte das pessoas. Além disso, o coração não está isolado no corpo, não fica pulmão para um lado, rins para outro, coração para outro lado. O corpo funciona em harmonia, em conjunto, o órgão influencia outro. Então, nós temos que lembrar que as comorbidades, as doenças associadas, nos pacientes de muita idade, de mau estado geral, com variadas doenças, apresentam uma comorbidade, atrapalham a parte cardíaca, e pode oferecer risco até de vida, piorar uma insuficiência cardíaca. Vamos imaginar um velhinho que, no clima frio, apresente uma broncopneumonia, que apresente um processo pneumônico. Essa infecção não se restringe ao pulmão, influencia também a compensação cardiológica e piora esse indivíduo de idade. Então, todos esses fatores juntos fazem com que o frio seja uma época de um pouco mais risco e um pouco de mais mortalidade cardiológica em geral. Muito bem. Obrigado ao médico cardiologista, Paulo Moreira, nosso convidado especial. O agronegócio é o setor que mais tem sustentado a economia brasileira, apesar da recessão. E uma medida importante do governo federal passou a valer. São várias linhas de financiamento, que incluem também inovação e tecnologia, modernização da frota e armazenagem. Dos cerca de 190 bilhões anunciados, a maior parte é para custeio, que envolve compra de insumos e despesas de comercialização, cerca de 150 bilhões de reais. Para investimentos, como compra de máquinas e equipamentos, são 38 bilhões de reais. Os juros foram reduzidos entre 1 e 2 pontos percentuais, dependendo da modalidade, e ficam entre 6,5% e 8,5%. É interessante como a agricultura é geradora também do desenvolvimento industrial no nosso país. Na medida que a agricultura cresce, se fortalece, aumenta, na verdade, a atividade industrial. Como também é fator de segurança alimentar para o país e para o mundo. Daí o sentido de prioridade que nosso governo dedica ao campo. O plano também deve contribuir para resultados ainda melhores. O agronegócio responde por mais de 20% de todos os bens e serviços produzidos no país. E a safra que se encerra é a maior da história. Mais de 230 milhões de toneladas de grãos. E no ano que vem, pode chegar a 240 milhões de toneladas. Além da safra recorde de grãos, quando incluídos todos os produtos agrícolas, mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas têm origem no campo. Segundo o Ministério da Agricultura, o crescimento do agronegócio nas últimas décadas tem se dado com mais tecnologia e sustentabilidade. Nenhum país do mundo preserva 65%, 61% das suas florestas originais como nós temos. Um reforço para agricultores de todo o Brasil, como o Wilson, que produz, beneficia e comercializa cerca de 33 mil toneladas de grãos por ano nesse complexo agroindustrial do Distrito Federal. Esse dinheiro, ele é estritamente para nós fazer as compras de sementes, fertilizantes, produtos químicos e etc. para a safra seguinte. Prefiro pegar esse pré-custeio e aí você faz bons negócios com dinheiro na frente. Prefiro pegar esse pré-custeio e aí você faz o domingo. Obrigado.